He he! Eu vou divulgar a ganhadora da minha cueca cagada. Sabe quem foi? Não sei se eu digo, não sei se eu digo. Eu vou dizer que ela ganhou. A Priscila ganhou uma cueca minha toda cagada. Ô mulher soltuda, não! Ainda ganhou o que mais? Eu vou falar. Ainda ganhou o café da manhã com eu e o café coado na minha cueca com pãozinho seco. De três dias, feito fatia. Ô mulher de sorte, tu é doido. Essa Priscila tem sorte. Meu Deus do céu! Venha pegar seu prêmio, soltuda! Venha, venha, venha! Rapaz, monta sorte pra pessoa só. Meu Deus do céu! Venha logo, viu? E a cueca tá toda cagadinha, mas é só lavar, viu? E o cafézinho coado na cueca, hein? Hum! Chega pra sentir o gostinho do freio, hein? He he he! Venha logo! He he he!